O Kiko, eu queria falar uma coisa para quem está nos escutando, porque toda vez que alguém sai da esquerda ou da centro-esquerda e vai para a direita, é recebido pela direita com tapete vermelho. As portas se abrem, as emissoras se abrem, as concessionárias de serviço público se abrem. Cai dinheiro. O cara vira especialista na Rede Globo, na Globo News, o cara vira colunista da Folha, colunista do Estadão, vira celebridade. O cara que vai da esquerda para a direita é considerado quase que um santo pela direita. Tudo que o cara fez na vida, se ele errou, acertou, não importa, tudo é perdoado. Agora, quando o cara faz um gesto na direção contrária, eu acho que nós temos que compreender que nós precisamos ampliar as pessoas que apoiam a nossa proposta de inclusão social, de generosidade com os trabalhadores, de tolerância com vários segmentos marginalizados da sociedade brasileira, estigmatizados, que sofrem racismo, que sofrem misoginia, que sofrem homofobia, que sofrem todo tipo de preconceito. E aí Obrigado.